Música O auditório da Câmara Municipal foi palco do cerimonial de posse dos novos membros da Academia Jacareense de Letras. Mais de 50 pessoas marcaram presença no evento, que contou com a apresentação do grupo de bossa nova Caros Bossais antes do início da cerimônia. O escritor José Leonardo, conhecido por seus livros, crônicas e contos veiculados no Diário de Jacareí e na revista literária da editora Persona, foi o primeiro membro a ser oficialmente empoçado. Para ele, o diálogo e a aprendizagem com os veteranos serão essenciais para enriquecer sua contribuição na Academia. Eu quero, primeiramente, absorver a experiência dos mecanos da Academia, que eles têm muito para passar para mim. E depois, com o pensamento de quem está chegando, eu tenho certeza que eu vou agregar muito valor também a isso, certo? Porque é uma forma de rejuvenescer as ideias que existem na Academia. Eu acredito muito nisso, porque a gente vai poder fazer um bom trabalho. Em seguida, o jornalista e escritor Rodrigo Romero foi o empoçado. Ele é reconhecido por suas crônicas sobre cinema no Diário de Jacareí e por mais de 15 anos de atuação na TV Câmara de Jacareí, especialmente como apresentador do programa Gente em Destaque, que já está em sua 17ª temporada. Rodrigo cita os primeiros passos literários e a influência que o ex-prefeito de Jacareí, Benedito Sérgio Lencioni, teve em sua nomeação para a Academia. Eu comecei lendo jornais quando criança, que meu pai levava em casa, e a partir daí fui desenvolvendo o gosto por fazer redação, por acompanhar coisas mais do passado, assistir mais documentários do passado. Isso me levou a querer cursar jornalismo, por querer exatamente participar desse tipo de setor. É muito honroso para mim, porque quem me convidou para fazer parte foi o ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni. Ele me convidou por conta das colunas do Diário de Jacareí, que ele sempre lê e aprecia. E para mim é muito honroso estar em uma instituição que já tem duas décadas de história, fazer parte dessa casa que me abrigou, e poder participar agora com os colegas das reuniões e atividades da Academia de Letras. O evento também celebrou a entrega da placa João Porto, que homenageia um jornalista local. Este ano, a honraria foi para Inês Valesi, diretora do jornal Semanário. A cerimônia foi concluída com a emocionante declamação dos sonetos vencedores no 12º Festival de Sonetos. João de Azeredo, presidente da Academia, ressaltou a significância do festival para a cultura literária da cidade. Um momento muito importante para a Academia. Nós já tivemos, do soneto de ouro, a participação já chegou de mais de mil pessoas participando. no mundo todo, na língua portuguesa. Então, nós temos três eventos, na realidade, que é o Troféu Jacarezinho, Troféu Jacaré e o Soneto de Ouro, a chave de ouro. Então, a gente fica muito feliz. A única forma de nós construirmos alguma coisa é a gente investir no conhecimento literário. Com a nomeação dos dois novos membros, a Academia Jacareense de Letras passa a contar com mais de 20 acadêmicos em sua formação. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz.